Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Hoje eu tô fazendo um vídeo idiota, sem conteúdo nenhum, apenas pra registrar uma coisa que o meu filho muito esperto fez. Vamos lá! Ó, esse saco não dá, tem que ser um saco daqueles outros. Mas assim por que a gente precisa de um saco? A gente vai precisar de um saco. Pera, não fala pra ela que eu falo. Eu falo, tá bom? E você tá orgulhoso? Eu tô. Tá, ó. Isso aqui precisa ficar a... a pão. Como assim? Gente. Nossa, você me guarda ela? Sim, explica. Tá bom. Então, isso daqui tem um... Ai, que nojo. Ó, peraí, peraí. Ó. Tu lembra quanto tempo faz que eu fiz... Ai, é da salada? A salada. Meu Deus. Quanto tempo faz? Nossa, duas semanas, acho. Não. Faz uma semana. Tá, deixa eu explicar. Tá. Ah, na verdade eu fiz outra duas semanas. Essa é de quando? Não dá pra você a mínima ideia. A semana não foi de duas semanas atrás. Eu sei. Isso aqui faz mais de duas semanas que eu saí. Tá, deixa eu explicar. Esse é o teu, né? Só pra deixar claro. Sim. Ainda bem. Porque não tava ali. Esse é o caso. Não, eu saí num salado na geladeira. E daí, outro dia eu tinha visto fora da geladeira. Tá. Verdade isso. Verdade. Então faz mais. Faz mais de duas semanas. Tá. Detalhe. Ele comeu a salada. E ele deixou... Vamos deixar esse saco aqui do lado, tá? É pra vomitar? É sério? É sério? Ele comeu a salada e ele só deixou o ovo. Aí conta a história, amor. Conta. Estamos gravando lá, ó. Conta, Leonardo. Vem mais pra cá. Vai com o ovo. Então eu tô na sala de orquestra. Dei uma ideia. Ah, eu acho que eu ainda tenho o resto de comida do pote. Eu abri, mas não vou abrir agora. Tu queria comer? Não. Não. Não, você queria ver esse dia não. Ponto pra ele. Pelo menos isso. Ah, eu abri. Nem. No mesmo segundo. Eu vi me encher horrível. Daí eu fechei logo depois. Dois segundos depois. Gente, 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 chorando. Gente, chorando. Chorando. Meu Deus, é melhor eu sair correndo. Eu peguei meu livro, peguei minha violência e comecei a sentar. Daí, quando eu comecei a copar, todas as pessoas estão sentadas. Eu tava assim, ó. Meu Deus, foi ela, foi ela, foi ela. Meu Deus, Leonardo, como é que você vai se lembrar disso? Eu não sei. Mas aí o professor perguntou. Alguém cagou nas calças, precisa ir no banheiro. Daí, no final da aula, ele disse isso de novo. E é bem horrível. Daí, eu mostrei pra mamãe. E ele disse, por favor, quem tá passando não vai pro banheiro agora. O professor? Sim, o professor disse isso. Tá aí, tem que sentir o cheiro? A gente quase vomitou. Eu já tô passando mal agora, não é mentira. Vamos, vamos lá. Vamos ficar longe, porque eu já tô passando mal. Tá cheirando. Agora mesmo, é por isso que isso aqui tá aqui. Ó, tem isso aqui que eu pedi pro banheiro. O castigo dele foi lavar a louça, ele não lavou. Eu lavei a louça, vem pinta aqui, ó. Vem, vem aqui, vem aqui. Foi sem querer. Se tu vomitar aqui, o Leonardo vai limpar. Tá, é porque eu já tô passando mal. Tá cheirando isso. Tudo bem, tudo bem, Zé, aqui, ó. Cheira isso, Bela. Vem aqui. Fica assim, ó. Por favor. É cheiro de quê? É difícil. Cadáver e putrefação. Não é cheiro de ovo podre. É cheiro de cadáver e putrefação. Vem logo, Bela. Vem cá. Vai, vai aqui. Não, abre aí. Não, não, não. Por quê? Não, não. Vai disparar a mão aí, então. Aqui. Não mata, Bela, não mata. Mas eu já tô com medo. Eu já tava com medo de vomitar antes de descobrir. É sério. É sério. É pra eu abrir e se enxergar. Sim, sim. Eu vou até tirar isso aqui daqui, ó. Eu vou vomitar. É sério, eu vou vomitar. Não, eu vou vomitar. Vai, vai. Eu vou vomitar. Bela, não. Abre aqui, abre aqui. Enxerga, enxerga direto, Bela. Não, enxerga direto. Eu vou sem abrir? Não, deixa ficar de fácil. Não, Leonardo. Eu vou abrir? Não, deixa ela abrir. Eu vou abrir, eu vou chegar cada vez mais perto e se enxergar. Não, não vai precisar chegar perto e se enxergar. Ah, então só vou abrir assim? Não. Deixa eu só abrir assim, eu tô mal. Não quero vomitar. Meu Deus. Não, Marcos, meu Deus. Eu quero, Marcos. Eu não quero. Não, Marcos. Tá, tá. Eu vou te fazer. Eu vou te fazer isso. Vai lá. Nós não estamos com a ligada, pelo menos mal. Vai lá, cheia dela. Meu Deus. Espera, deixa eu passar agora. Meu Marcos, que bom. Olha, como que tu devia ter feito? Depois nós vamos mostrar aqui. Sério? E é só um pouquinho. É um pedacinho só. É um pedacinho. Depois dá pra mostrar. Eu tenho medo agora. Aqui? Vai aqui. Porque se tu vomitar, vai vomitar aí. Eu tenho. Ela tá com isso que ela se uma cagou, né? É horrível. Vai. Nossa, eu já tô vomitando assim, mamãe. Vai. Depois dá que você cagou, né? Olha lá. Depois se cheira. Tá, depois vou eu. Sério? Sim. Sério? Sério? Vou deixar isso aí. Toda vez que eu tiver vontade de comer porcaria, eu vou cheirar isso aí. Não chegou aqui, hein. Ai, meu Deus, mamãe. Mamãe. Não chegou. Não sinto. Ainda bem. Eu já tô vomitando, mamãe. Por favor, não. É a primeira vez que eu agradeço por ter rinite. Ai, mamãe. Ai, chegou. Não chegou. Chegou só que foco. Mamãe. Não chegou pro livro. Vomitou. É sério, isso aqui é muito bom pra quem quer ver o depiso. Sério, sério. É bom isso aqui? Eu acho que eu vou deixar isso aqui assim. Cheira, mamãe. Toda vez que eu quiser comer porcaria. É sério, eu vou vomitar. Se continuar fazendo cheiro. Não, cara. Você vai vomitar? Não, eu quero se misturar. Cheira logo. Diz que vai cheirar. Tá, então eu vou tampar e vou fazer assim que eu quiser. Tu disse que vai cheirar. Meu Deus, já tá saindo cheiro assim. Sério, se quiser expulsar todo mundo de uma sala, é só colocar isso aí. Sim, você tá com uma bunda. Eu senti o cheiro de novo. Tu vai vomitar. Eu quase vomitei de longe. Eu também. Tá verde, gente. Eu tô com uma bunda. Eu já tô com uma bunda. Eu já tô com uma bunda. Eu já tô com uma bunda. Ai, esse cheiro aqui. Ai, que horror. Ai, meu Deus. O cheiro tá crescendo. Vou meter ali dentro. Eu já tô vomitando. Meu ouro tá lacrimejando. Eu também. O que a gente vai fazer? Por isso que as pessoas choraram. Imagina que isso aqui é fechado, ó. É térmico e bem, como é que se diz vedado. Imagina quanto tempo ficou essa podridão aqui. É sério, eu não consegui nem ver isso aqui direito. Pera aí, vou tentar ver. Como que a gente vai limpar isso? Tu vai limpar, né? Como que eu vou limpar? Ah, é fácil. Pra que ele... Mamãe, tia, tá quase vomitando. Vai fazer isso de novo. Vai cheirar outra vez. Vai ser uma coisa. Ah, é isso aí. Tá criando... Já nasceu até um pinto ali. Deixa eu ver. Um pinto em mutação. Que merda é essa? Parece um abacate. Ai, como é? Vamos tentar mostrar o que é isso aqui direito. Vamos ver bem iluminado. Não, a gente não tá exagerando, tá? Sério, nós não estamos... Não, é sério? Por que, Deus? Meu Deus, eu não... Não, eu não vou brincar de verdade. Eu não tô brincando. Vamos pinta aqui dentro, né? Meu Deus. Eu também quero. Ó, isso aqui era pra ser um ovo cozido, ó, tá? Agora, Leonardo, o fim do vídeo vai ser tu lavando isso aí. Quero ver tu lavar isso aí. Meu Deus, como é que eu faço isso? Posso lavar? Não, eu não. Eu quero ir mais. Não! Mas por que você não tirou o negócio antes? Agora tem que me dar o nome. É muito, ele é muito esperto. Não! Não, meu Deus, como é burro! Ai, pelo amor de Deus, meu irmão. Agora, olha ali, ó. Olha ali onde é que tá. Tá no pano ali, ó. O negócio do botafrão ali, no pano. Ops. Fiquei demais. Na verdade, nada é demais pra isso. Não. O bom que eu tava acompanhando até as pessoas, mas ninguém desconfiado pra eu. Uhum, muito esperto tu. Amanhã tu vai ter que assumir a culpa. Não. Foi hoje isso? Foi. Senão eu vou levar o vídeo pro teu professor. Aham. Entendi. Qual lição que tu aprendeu na vida? Tirar o pote da coisa comendo. Ah, sério? Quer dizer que eu te falando não era o suficiente? Eu nunca falei isso. Não, nunca falei isso, não. Claro que não. Óbvio que eu nunca falei. Uma coisa que eu esperava que as pessoas já soubessem. Eu sabia, só que eu tenho em mente a curta, velho. Eu não me lembro das coisas passas. Eu achei que tu ia dizer que tu aprendeu como criar vida extraterrestre dentro de um pote de comida. Ah, isso não foi pra mim. Esquentar a água, esquentar a água, ferver. Nossa, não tem como explicar pras pessoas quão ruim que é isso. Sério, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. O pior cheiro da vida. O pior cheiro. É isso. Agora o troço tá lá de molho. Vai ficar até amanhã. Ele me perguntou se eu já fiz alguma coisa tão burra na vida. A resposta é não. E ele me perguntou se eu tô com ânsia de vômito ainda, meia hora depois do corrido ou mais. E a resposta é sim. Eu também tô. Eu deixei uma sacola do lado da minha cama. Eu considero que eu tenho estômago forte. Mas eu tava editando o vídeo e eu fiz ânsia de vômito só de ver o negócio. Façam ideia. É sério, não é exagero. Tava horrível o troço. Só de olhar agora me revolta o estômago que já está revoltado. Leonarda, vem aqui. Que merda é essa? Que merda é essa? Eu não sei. Eu não consigo nem olhar pra isso. É bela cantina. Parece um sapo, não? Olha. Ai, não sei o que parece isso aí. Não quero saber. Tchau, tchau. Tchau, tchau.